O dia de hoje oferece a oportunidade de homenagear o pessoal civil e militar pelo trabalho realizado na Organização das Nações Unidas e honrar mais de 3.700 mantenedores da paz que perderam suas vidas servindo sob a égide das Nações Unidas desde sua criação. Ao custo de muito trabalho e suor, nossos mantenedores da paz seguem representando de forma exemplar a bandeira do Brasil. Seus sacrifícios são motivos de orgulho para todos nós, patriotas. No momento, nossos capacetes azuis trabalham em 8 das 14 operações de paz, com efetivo de cerca de 300 militares. E isso significa tanto um grande reconhecimento quanto uma grande responsabilidade. Parabéns a todos os Capacetes Azuis Brasileiros de hoje e de sempre pelo seu dia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada